Alô, alô, você faria alguma loucura pelo Justin, além de estar acampado aqui desde segunda-feira? Ai, não sei, acho que ir atrás dele assim nos lugares, viajar pra ir conhecer ele E eu achei uma bolíbera aqui que canta muito bem, daqui a pouco é ela que vai estar fazendo show, não é verdade? Dá uma palhinha pra gente Ai, tá vendo, Lord Friends? A Paola vai ser famosa, não é verdade, gente? Continua aqui no Allianz Parque, onde o pessoal tá acampado pro show do Justin Bieber que vai rolar daqui a pouco Daqui a pouco não, né? Voltamos, Lord Friends! Voltamos, Lord Friends!